Olá, alô, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vim ao Mac Goiânese e vou provar o McVeggie que eu nunca comi, só comi o do Burger King, o Rebeloper que tem aqui um certo de um vlog de se é bom ou não e o que é que eu acho dele. Eu provei o hambúrguer, não me sabe a carne de todo mas também não me sabe a hambúrguer vegetariano ou seja, é um bocado estranho e não consegui perceber do que é que é aquilo feito a textura é de carne, realmente, a textura tipo quando mordemos e tal mas não me sabe nem uma coisa nem outra e não fiquei muito fã, até porque tem pickles e eu não os quis tirar comi combas, tipo, fiquem naquela... Pronto, esta é a minha opinião sobre o hambúrguer vegetariano do Burger King E nunca conhece-me dado o do McDonald's, portanto é isso que vamos fazer e já vos digo ainda a minha opinião sobre ele O meu hambúrguer vegetariano É a primeira vez que eu vou provar, já provaste? Então, já estou aqui outra vez no carro e o hambúrguer Não gostei lá tanto, muito A Mónica já me tinha dito que ela sabia um bocado da pimenta e sabe A textura em si, gostei mais da do Burger King e acho que o sabor também Em relação ao sabor gostei mesmo mais do burger Mas não são hambúrgueres que gosteia-se muito Principalmente este Portanto, eu acho que não vou repetir A não ser que me apeteça mesmo que seja vegetariano E pronto Ainda tenho que provar então um do Burger King Que é o Bean Burger Provavelmente eu vou juntar esse vlog a este vlog Que só mesmo sobre comida vegetariana e hambúrgueres vegetarianos Que acho que é melhor e mais fácil para vocês perceberem o conteúdo do vídeo Então é isso Agora vou passear um pouco com ela E vou ter com ela o shopping E pronto, é isto que nós íamos fazer Já agora diz olá Oi Eu estou um carinho Muito bom Estão lindo É parquecas com Nutella e gelado de M&M's Normalmente digo M&M's mas pronto Está dejeitando Olá, vim ao Burger King com a Maria agora Maria, dá um oi Oi, eu vou experimentar o Bean Burger Que é vegetariano que fez Já alguma vez provaste algo vegetariano? Pronto E depois vou-vos dar então a minha opinião sobre o assunto Bora Almoçar que temos fome Bora, bora Está muita gente fome Não estou a curtir Está um pouco cheio A mais Podia estar um pouco mais vazio Não, não Eu quero mesmo experimentar esse Então Comi o Bean Burger Eu gostei Mas achei um pouco picante Não terei provar Podia ter dado Podias ter a opinião sobre o assunto Não é preciso Eu gostei Mas lá está Estava um bocadinho picante Eu não gosto de coisas picantes Eu não sei se era daquilo ter mesmo Tipo picante no É capaz Ou se era tipo ter alguns bocadinhos de pickles Lembra-me do que era Mas é capaz de ser o picante mesmo Pronto E então provei Já tinha provado o outro O Rebel Upper Ah, sim Mas não gostaste E depois fui provar o do Mac Porque nunca tinha provado também É melhor O do Mac é melhor É melhor que o Bean Burger Acho eu Ou seja É melhor que este Mas acho que o melhor de todos É mesmo o Rebel Upper Que é assim Mais ou menos Está esclarecido Portanto Eu fico este Portanto fica Rebel Upper Fica Não sei Porque também gostei deste Porque é de feijão É do género Provem os três E comentem aqui em baixo Qual é o melhor Ou então digam-me Quais é que provaram E quais é que não provaram ainda Também pode ser Assim também é capaz de resultar Então provaste todos Não, eu já provei todos Estes três Ah, ok Não, provaste todos os outros Só que eu acho que eu tinha que ter todos à frente E provar uma trinca de cada Para realmente ter a opinião definida Era Pronto E com isto me despeço É isso Espero que vocês tenham gostado Digam-me o que é que vocês acham E a vossa opinião Eu acho que ficou O Rebel Looper Depois o do Mac O Mac Veggie E depois este Que é o Bean Burger Mas eu estou confusa Portanto É isso Vejo-vos no próximo vídeo Tchau